Os bombeiros fizeram uma entrevista coletiva e alertaram, olha, o número de queimadas e de incêndios tem aumentado muito em Goiás. As altas temperaturas e a baixa umidade do ar são fatores que têm contribuído para o aumento dos focos de queimada, um clima que possibilita a proliferação dos incêndios e que tem preocupado as autoridades. Nós estamos vivenciando um aumento climático no mundo diferenciado, nós estamos com a laninha, que é um rebote realmente de seca muito forte na região centro-oeste e uma umidade muito baixa. Isso propicia maior ignição de incêndios. A maioria dos incêndios é causado por ações humanas, muitas vezes irresponsáveis. Ontem nós conseguimos chegar até uma pessoa, foi levado à delegacia e deixar para a população, que atiar fogo em vegetação é crime, né, e nós tivemos semana passada com o governador Ronaldo Caiado e essa parte criminal será bastante endurecida. A polícia militar já está envolvida, a polícia civil está envolvida e o corpo de bombeiro tem uma parte de inteligência dele também. A gente vai realmente acima dessas pessoas que estão atiando fogo em vegetação, que é um crime, e com as penas agora dentro da Lego para endurecer essa legislação, essas penas, para que essas pessoas não façam mais isso. Apenas de janeiro a agosto de 2024, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás já recebeu mais de 7.700 ocorrências de incêndios florestais. Um aumento de 34% se comparado com o mesmo período do ano de 2023. Só que a boa notícia é que a área consumida pelas chamas diminuiu, graças à criação de novos batalhões descentralizados das cidades para atender os 246 municípios goianos. O total de ocorrências recebidas pela Central do Corpo de Bombeiros, 4.826 são em terrenos baldios, lotes vagos ou em áreas similares. 1.290 ocorrências foram atendidas em propriedades rurais, 1.072 em áreas verdes urbanas, nos centros das cidades, 350 nas faixas de domínio, nos acostamentos de estradas ou rodovias, 107 em terras devolutas, e 97 em unidades de conservação ambiental, totalizando 7.742 ocorrências apenas de janeiro a agosto de 2024. O comandante reforça que esse aumento nos incêndios causa sérios danos ao meio ambiente, afetando a fauna e a flora do cerrado, além de impactar a qualidade do ar e a saúde da população. A gente faz esse pedido aí à nossa população, essa questão do incêndio, não só a questão ambiental, que a gente perde muito e perde vidas de animais, mas também a questão da saúde das pessoas. Piora a questão respiratória, traz doenças com a queimada, então assim, peço a população para não atirar fogo, em virtude de proteção até da própria vida dos seus próprios familiares. Para ajudar a conter o problema, os bombeiros estão se preparando para o período mais crítico da seca. Que tradicionalmente ocorre no mês de setembro, deixando um alerta e contando com o apoio dos goianos. Decentralizamos como postos de cavalcante, alto paraíso, que montamos agora, ou seja, quando o princípio de incêndio inicia-se lá, a equipe já chega até o local e faz essa contenção. Regionalizamos as nossas unidades de bombeiro também dentro do Estado e pelos painéis que estão às nossas costas, esses painéis nos permitem, dentro da defesa civil aqui, pegar o incêndio logo ali no início. Nós fizemos agora a abertura de mais um curso de especialização em florestal, porque está treinando esses bombeiros ali para esse tipo de incêndio. E temos ele também como tropa que pode ser mobilizada dentro do Estado.